Plinio, bom dia. Como é que está sendo para você fazer parte de um sistema defensivo? Ele está um sólido com esse do Botafogo. Desde o Campo Alto Paulista, vocês têm jogado muito bem. Esse número é um dos setores mais seguros do time. Como é que tem sido isso para você? Bom dia. Pois é, a gente vem mandando a solidez defensiva, como você falou, mas isso é mérito de um grupo, de um conjunto que entende que todo mundo tem que marcar também e ajudar. Não adianta só a gente ali atrás recorrer os alheios laterais do goleiro. Isso vem em embarcação da minha vida desde lá da frente. Então, a gente tem que enaltecer o espírito defensivo também do grupo, que nos ajuda bastante. E a gente vem tomando poucos gols desde o Paulista. Então, manter esse foco, a gente não pode se relaxar com isso, com esses números. manter os presídios no chão, que a gente pode colher bons frutos ainda pela frente. Plinio, primeiro no Campeonato Paulistão, com o Nailar de dupla de defesa. Segundo, com o Carlos Henrique agora na CLC. Queria que você comentasse um pouco sobre as diferenças que é jogar com cada um dos dois zagueiros. E também aproveitar e queria que você comentasse também o que você está achando desse grupo da CLC, que é um grupo montado para este campeonato. Olha, com o Nailar que eu conheci aqui, já tinha jogado contra. A gente se deu muito bem no Campeonato Paulista jogando. Fez aí nos treinamentos, pré-temporada. E acredito que a gente fez uma bela campanha, falando individualmente da zaga, do nosso entrosamento. E tive a oportunidade de jogar alguns jogos com o Carlos, quando o Nailar teve suspenso. O Carlos também jogou na lateral em alguns jogos. Então a gente já tinha esse entrosamento que a gente está jogando. E o Carlos é um menino desde a base aqui, que já conhece o Botafogo. Então essa adaptação com ele foi muito rápida. A gente está bem entrosado. E espero manter isso, né? Acho que a gente está muito bem ali nesse entrosamento. E quanto menos gols a gente tomar, com certeza, é melhor para nós dois. O Plinio ainda falando dessa dupla de zaga. O Plinio e o Carlos Henrique. O Carlos Henrique sempre foi zagueiro na base do Botafogo. Chegou para o profissional, mas era pouco utilizado na sua posição de origem. Sempre jogava ali de volante, de lateral. E eu queria que você falasse sobre o Carlos Henrique. Que experiência que você traz para ele, jogador jovem. Jogando de titular agora sim na sua função na zaga. Se essas experiências, jogando fora de função, trouxe alguma experiência a mais para ele também jogar na zaga. Porque o Botafogo trouxe jogadores experientes, como o Marcelinho, como o Gilberto e quem está jogando é o Carlos Henrique. Pois é, o Carlos... Quando eu cheguei aqui, tendo bastante só de lateral. Depois, quando precisou de zagueiro, ele entrou. Mas acho que eu ouvi umas entrevistas dele que falavam que eu preferia jogar de zagueiro. E ele está tendo essa oportunidade e acredito que está aproveitando muito bem. Porque ele está muito bem. A gente conversa muito. Eu acho que essa troca de experiência, troca de conversa é muito importante para que tudo dê certo ali na zaga. Porque a gente, ao fim e ao segundo, que você não chamar a atenção um do outro, você pode ocasionar um lance de gol. Então, a gente vem conversando com a cidade. O Carlos é um excelente jogador, muito técnico. E a gente vem fazendo isso muito bem. Acho que o Carlos tem um futuro muito grande ainda, por ser muito novo. E, como eu falei, para que a gente possa manter esse nível de atuações que a gente está tendo ali atrás. Não só nós, mas como todo o elenco. Manter esse foco, pesinhos no chão. É bom, obrigado pelo primeiro objetivo, quem ainda quer classificar. Depois sim, sonhar com esse acesso. Bom, primeiro, falando um pouquinho de campeonato brasileiro, o técnico já pondera no começo. Na entrevista pós-jogo, na primeira rodada, ele falou que o time precisaria de cinco a oito jogos para estar ganhando corpo, para estar ganhando fórum. Carilho que na sexta rodada o time fez uma das melhores exibições dentro do campeonato, um belíssimo jogo contra o Juizinho. Enquanto os jogadores têm essa confiança no trabalho técnico, de saber que realmente as coisas estão caminhando, até mesmo na adversidade. Saber que aquilo tudo é aprendizado para melhorar o futuro. Como é que tem sido isso para vocês entre jogadores, comissão técnica e esse trabalho que está realizado? Pois é, o Léo é um excelente treinador, conhece todos os jogadores que chegam. E eles sabiam fazer algumas experiências, conhecer o grupo todo. E eles sabiam que precisavam de umas rodadas para a equipe encaixar realmente, sabiam o que ele poderia usar. E nós também sabíamos que ele formulou bastante o time do Paulista, jogou várias peças diferentes, até ter um certo entrosamento e a demorar algumas partidas. Mas nesse tempo acho que deu certo. Quando o Léo falou cinco rodadas, na sexta fez uma grande exibição. Mas agora a gente tem que manter esse nível de exibição. Acho que isso nos credencia, a torcida não vai querer menos que isso, com certeza. A torcida nem a imprensa, a gente vai ser cobrado por essas atuações. Então acho que o Léo tem um grupo na mão. E manter esse foco no friseiro, a gente tem que manter esse mesmo nível, pesando o chão, a gente não classificou ainda. Fizemos uma excelente partida, estamos no caminho certo. Quirinho, dois jogos fora de casa agora, Ponta Grossa e Erechim, o Penal da Piranha. Eu queria que você comentasse o que vocês estão vendo para esses dois jogos. É importante pontuar, é importante buscar uma vitória fora, o que vocês estão vendo sobre isso? Sim, é muito importante pontuar. O Léo sempre fala, quando se sai fora de casa, quando não der para ganhar, pelo menos empata, não perde. E temos dois jogos difíceis, então por isso que esse jogo contra o Joinville era muito importante para as nossas pretensões dentro da gratificação. E agora pegando os operários lá, jogar lá não é fácil. É um estádio até pequeno, mas a torcida comparece em grande número, por isso que tem um fator casa muito forte. e depois tem um jogo contra o Piranha e Erechim. Viagem longa, outro time que está disputando a segunda do Gochão, já tem um time há bastante tempo, que já está junto. Então são dois jogos muito difíceis, mas acho que a gente conseguiu fazer os jogos que a gente fez fora de casa, manter o mesmo nível. e não se empolgar com essa vitória aqui, os presidinhos do chão, a gente tem grande chance de trazer bons resultados nesses dois últimos jogos. Leandro, no Campeonato Paulista o Botafogo tinha uma defesa sólida, e agora no Brasileiro também tem, mas o Botafogo fazia poucos gols no Paulistão, e agora no Campeonato Brasileiro a bola vem entrando, principalmente com o Felipe Augusto, foi cinco gols a direita no Campeonato Nacional. O que mudou também? O que o técnico não é feito de diferente além dos jogadores que chegaram? Olha, esse foi o ponto mesmo. A gente, pelos números, acabou fazendo um pouco o gol do Paulistão, mas acho que o Leo procurou trabalhar isso, nesse intervalo que a gente teve de duas semanas no Paulistão para o CLC, trabalhou bastante ofensivamente, e se dá também a qualidade dos novos jogadores que chegaram, de ser decisivo nesse último lance, o Felipe Augusto muito bem, tem o Jamie também, que fazia um tempo e fez gols, ele atuou agora. Acho que a nossa equipe está bem, muito bem servida, de do meio para a frente, um jogador de qualidade pode decidir partidas. Então acho que esse nível de gols aí continuar, e a gente segurando ali atrás, a gente tem ganha a chance de vencer quase todas as partidas aí que a gente disputar. Obrigado. Obrigado. No ano passado você teve um pequeno, vamos dizer assim, descanso, né? Até porque você vem jogando continuadamente desde o Paulistão. E o outro detalhe também é que você acabou, dentro dos jogos, sendo substituído, e eu lutei um detalhe. Você levou a mão aqui hoje, como que está essa contusão? É dúvida? Você está tranquilo? É coisa só simples? O que o torcedor pode esperar? O primeiro estará em campo, lá em Ponta Grossa, se depender de você? Olha, eu tive um problema, né? Como vocês sabem, durante a semana, na terça-feira eu senti um incômodo na posterior direita, e fiquei dois dias de tratamento, mas ainda eu voltei para o jogo, tem esse incômodo, né? E a gente está trabalhando com o departamento médico. Essa semana ainda vai ser, acho que até amanhã ou quinta-feira vai ser decisiva, se eu consigo viajar ou não. É uma coisa que está me incomodando muito, a gente vai fazer o exame de imagem ainda, mas a vontade é de sentada de campo, né? A gente não gosta de ficar de fora. E se por precaução tiver que ficar, a gente fica triste por não poder ajudar os companheiros, mas, por outro lado, a precaução é muito importante para a gente não sofrer uma lesão maior aí, ficar muitos dias parados e perder os jogos. Um detalhe que eu queria tratar com você é essa vitória contra o Joinville. A gente sabe que o Joinville não vai ser este Joinville que enfrentou o Botafogo o campeonato todo, senão vai estar rebaixado. É uma equipe de força, uma equipe de tradição, deve se reforçar, tem ganho a estreia do novo treinador, que com certeza vai mexer esse time. O quanto que essa vitória do Botafogo vai representar na frente, sabendo que o Joinville deve tirar pontos dos demais concorrentes do grupo? É, como se diz, a gente tem liga do futebol, acho que ganhamos na hora certa. Porque esse Joinville é um time muito forte que está no papel e tem recursos para contratar outras pressas. Já contratou o Márcio, treinador. E é uma equipe muito forte de tradição, estava há pouco tempo na Cegada Brasileira. E esse jogo era muito importante para nossas intenções, né? Porque a gente podia distanciar ali das primeiras colocações. E porque a gente vai fazer dois jogos fora, então esse jogo dentro de casa era muito importante. Acho que a equipe entrou com esse espírito de decisão, que a gente precisava entrar sim. Porque para sair, pode fazer dois jogos fora, no Sul, é muito difícil. Então, com certeza, esse Joinville, como você frisou, não vai ser, acredito que nas próximas rodadas, não vai ser esse que se apresentou aqui. Márcio Fernandes vai conseguir mudar alguma coisa nesse clube, nesse time. Com certeza vai tirar pontos de muita gente ainda. Então a gente brinca no futebol, acho que a gente ganhou na hora certa. Ele vai ser um time ainda que possa brigar ainda com a possível classificação. O Pedro, para encerrar a minha parte, você é o capitão do time, tem essa responsabilidade. E a gente sempre destaca que existem outras lideranças dentro do time. Não só de líder com o capitão, mas também de lideranças técnicas. Só que no jogo de sábado, você passou a abraçadeira para o Carlos Henrique. Foi um momento muito importante para a carreira dele, de estar sendo capitão do time, tudo foi programado. Já sabia que se você saísse, passaria para o Carlos. Ou foi esporário que foi do momento que você sentiu naquele ano de passar para ele para o próximo ano? Acho que foi um lance mais esporádico mesmo, mas como você utilizou, dentro do grupo tem que ter vários líderes. Só quem coloca a faixa tem que tomar uma atitude, falar para conversar com o Enem. E um grande Enem, um time que quer conquistar algo, tem que ter vários jogadores. E eu estava perto do Carlos ali, por ele jogar na zaga, a gente tem que falar mais se comunicar dentro do campo. Achei melhor dar a faixa para ele, para ele se comunicar mais. Falei para ele, sempre o corpo dele. Carlos fala bastante, que a gente vê o jogo de trás, a gente tem que orientar mais a nossa equipe. Foi um menino que merece estar muito bem. Foi importante para ele, para mim também dar essa abraçadeira para ele. Espero que ele tenha ficado feliz. Ainda falando da sua condução, como você ficou dois dias sem treinar, procurando se recuperar, a vontade de jogar, a gente sabe que é muito grande. A partir de que, a intenção de você jogar contra o Juizinho? Foi da comissão técnica, foi do Plínio? Se talvez não seria ali o momento de dar uma descansada maior para não ter o risco da lesão se acabar. Ali, foi uma decisão em conjunto. Quanto a minha, quanto do departamento médico, quanto da comissão, a gente conversou bastante na semana, que era um jogo muito importante esse contra o Joinville, porque o Cuiabá tinha aberto quatro pontos da gente já. Então, era um jogo muito importante e a gente nesse consenso, pelos exames clínicos, das coisas que a gente fez, era possível sim jogar. Só que agora a gente vai avaliar essa nova minha condição, como eu estou essa semana, mas era muito importante. Então, foi conjunto. Foi comissão técnica, jogadores e departamento médico. Para fechar da minha parte, o Botafogo agora joga fora. Aqui contra o Joinville, jogou praticamente com dois volantes. E a tendência é também fora para você ser um pouco mais conservador. É muito mais importante não perder. Também é importante vencer, mas primeiramente não perder. Para a linha de zaga, vocês preferem jogar ali com uma proteção maior de um volante ou você acha que dois volantes a suficiente? Olha, o Léo é um cara muito estudioso. Com certeza, já está estudando as duas equipes, principalmente a do operário que a gente vai enfrentar agora, nesse final da semana. Acho que ele vai encontrar a equipe certa, se deve jogar com um ou dois volantes, tem um retorno do Lever 2 Arena. Então, acho que deve ter ali a semana para ele trabalhar, apesar de ser um pouco curta por causa da viagem. Mas é lógico que quem é zagueiro gosta de jogar sempre com uma frente de área mais protegida. Mas o Léo é muito inteligente, a comissão já deve estar estudando isso. Quem optar, com certeza, vai estar pronto para o jogo.